E olha, começa hoje a vacinação contra a Covid-19 em bebês com comorbidades em Aracatuba. Podem ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de 3 anos. O Rodolfo Pardini vai voltar a falar com a gente porque ele tem mais informações sobre isso, né Pardini? Como é que está a movimentação? O pessoal então agora vai começar a poder levar os bebês menores para tomar essa imunização. Oi Jéssica, boa tarde para você, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente está aqui na UBS Umarama 2, um dos locais onde será feita essa imunização. O movimento pela manhã foi bem baixo, nenhuma criança ainda compareceu para tomar a vacina da Covid. Essa fase é para crianças de 6 meses a menores de 3 anos. A vacinação será feita com a dose da vacina Pfizer Baby, que é uma vacina específica para esse público. Deixa eu só então informar o pessoal que está ouvindo. Aqui em Aracatuba a vacinação começou hoje em apenas 4 unidades básicas de saúde. Na UBS Umarama 2, além do São José, Águas Claras e também Pedro Perri. Segunda a sexta, das 7h30 até as 4h da tarde. Além de Aracatuba, Prudente e Rio Preto também já estão fazendo a vacinação, mas desde a semana passada. Em Rio Preto, em horários em dias alternados, segunda, quarta e sexta na UBS Vetoraço e terça e quinta na UBS Estoril. Ambas estão vacinando das 7h30 até as 4h30 da tarde. Já em Prudente, a vacinação para essas crianças é na UBS do Centro e também na Coab, de segunda a sexta, das 7h30 até as 4h30 e aos sábados, das 8h até as 4h da tarde. É importante ressaltar que essas crianças precisam ir acompanhadas de pais ou de algum responsável. Aqui em Aracatuba, a vacinação ainda é para crianças com comorbidade. Se algum pai ou responsável tem interesse em vacinar a criança, mas essa criança não tem nenhuma comorbidade, ela precisa então ligar nessas unidades básicas de saúde para fazer um agendamento. Porque daí, conforme for a demanda, essa criança sem comorbidade também vai sendo chamada para se imunizar. Mas é importante ressaltar que a vacinação começou hoje. Por enquanto, o movimento desse público é bem baixo e a gente sabe que é importante que essas crianças também se imunizem contra a Covid-19. Jéssica. A gente tem falado bastante aqui no jornal, né, Pardini, sobre a questão da vacinação em adultos, que está baixa, né, precisa alcançar o índice completo do esquema vacinal. E principalmente agora das crianças, então, que abriu, né, para esse público. Então, vamos levar aí, né, os pais e responsáveis, as crianças, né, nessa faixa etária com as comorbidades para receberem essa dose que é extremamente importante. Obrigada, Pardini, pelas informações.